Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Orzalacarte. Eu sou a Nights e hoje trago-vos uma sugestão de leitura de Why is the Fantasia que chamei A Demanda do Herói. Neste tipo de histórias nós temos normalmente um jovem herói ou heroína que terá que empreender uma demanda para encontrar um artefacto mágico, uma criatura fantástica, um vilão que terá que enfrentar ou mesmo todas estas coisas em conjunto. E ela ou ela será aconselhada por um mestre e acompanhada na sua demanda pelos seus amigos, pelo menos até determinado ponto da aventura, porque a certo momento o nosso herói ou heroína terá que trilhar o seu caminho sozinho para se encontrar a si próprio. Como podem ver, estas histórias têm alguns pontos confluentes com um conhecidíssimo mito orturiano que conta com um sem número de recontos, dos quais são, por exemplo, As Brumas de Avalon, de Mary Zimber Bradley, o qual eu já vos falei no vídeo de leituras para 2019, e ainda a obra de T.H. White, O Rei Que Foi e Que Um Dia Será, que conta com os títulos A Espada na Pedra, A Rainha do Ar e das Trevas, O Cavaleiro Feio e A Candeia ao Vento. Esta é uma edição condensada da Europa América e o primeiro volume desta coleção, A Espada na Pedra, deu origem ao filme da Disney, A Espada Era a Lei. Relativamente aos livros do White Fantasy que tenho para vos mostrar, a verdade é que a maior parte deles eu li-os enquanto adulta e confesso que o efeito que deveria ter sortido não foi o mesmo que deveria ter sido, uma vez que estes livros fazem todo o sentido de serem lidas enquanto nós somos adolescentes. Mas a verdade é que as suas mensagens são igualmente importantes e merecem de todo em todo serem falados. Por isso, vamos começar já para as sugestões e vamos começar com As Cónicas de Pryden, de Lloyd Alexander. Isto é uma coleção de 5 livros e nós temos os títulos O Livro de Três, O Caldeirão Mágico, O Castelo de Lear, O Ré de Taran e O Grande Rei. Nesta coleção nós vamos acompanhar as aventuras de Taran, um guardador de porcos ajudante, nas suas aventuras para salvar a sua amada Pryden, que é a terra em que se passam estas histórias. Os dois primeiros volumes têm uma estrutura de aventura muito parecida e deram origem também a um filme da Disney chamado, se não estou em erro, Taran e O Caldeirão Mágico. Eu ainda não o consegui encontrar, ele aparentemente é bastante difícil de encontrar, mas eu não perdi a esperança de empreender esta minha demanda. Seguidamente nós temos O Castelo de Lear, que é uma história paralela que se foca nos amigos de Taran. Depois o Errand Taran, como o próprio nome indica, foca-se na nossa personagem principal e é o meu livro favorito da coleção. E finalmente temos o culminar da nossa história com O Grande Rei, com mais uma capa ao estilo Maynard War, que era totalmente desnecessária. De toda em toda é uma história fabulosa que eu definitivamente vos recomendo. Seguidamente temos uma trilogia da qual eu já falei, que é a trilogia inicial da coleção de Terra-Mar, da Úrsula Quilogua, que conta com os títulos do Feiticeiro de Terra-Mar, Os Túnulos de Atua e O Outro Lado do Mundo. Existem mais dois volumes desta coleção traduzida em português, que é o Terrano, que eu ainda não tenho, e o Num Vento Diferente, ambos apenas disponíveis nas edições da Presença. Estes daqui são da coleção Argonauta, livros do Brasil, mas já são bastante difíceis de encontrar. Nestas histórias nós temos o nosso personagem principal, o Gued, que tem algumas capacidades especiais, mas que ele ainda não sabe como desenvolver. Vai ser levado para um local, uma escola especial, em que vai desenvolver as suas capacidades e vai se tornar uma figura bastante proeminente em Terra-Mar. Não vos conto mais, mas posso dizer-vos que estes livros acompanham o Gued, não apenas na sua infância, mas também na sua idade adulta. Tal como nas crónicas de Pryden, há ainda um traço muito recorrente nos tipos de livros, que são as capacidades desconhecidas dos nossos protagonistas ou até mesmo a sua identidade. E isso vai definitivamente influenciar as mentalidades das nossas histórias. Seguidamente, tenho para vos mostrar a trilogia dos mundos paralelos de Philip Pullman, que conta com os títulos Os Reinos do Norte, A Torre dos Anjos e O Telescópio de Âmbar. Se por acaso viram um filme da Bússola Dourada, façam de conta que ele não existe, esqueçam-no e leiam os livros. Nesta nossa história nós temos uma personagem feminina principal, a Lara Balacqua, que vive numa escola de académicos e não sabe muito bem porquê, porque ela nem sequer sabe quem são os pais dela. Um traço muito interessante neste mundo criado pelo Philip Pullman é que as pessoas têm uma entidade, intrinsecamente ligada a si, fora do seu corpo, que assume a forma de um animal e que vai mudando enquanto somos crianças e quando atingimos a idade adulta vai estabelecer uma forma definitiva. A Lara recebe um artefacto especial para empreender a sua demanda, que é nada mais nada menos tentar salvar o seu melhor amigo que desapareceu e ela não sabe como nem porquê. Agora, temos mais uma trilogia, neste caso As Crónicas do Abismo, que nos fala sobre um personagem muito engraçado, o nosso Twig, que vive com os trozos. Esta coleção conta com os títulos Para Além dos Boscos Profundos, O Caçador de Tempestades e O Meia-Noite sobre Satrafax. A história é do Paul Stewart, com ilustrações do nosso conhecidíssimo e queridíssimo Chris Riddle, que aparece nas capas e também algumas ao longo da história. Já preto e branco e que estão muito bem concebidas e captam na perfeição os momentos que nos estão a ser contados. Como eu já disse também no balanço de leituras de 2018, esta foi a minha primeira leitura de livros estilo steampunk. Eu já conheço a comunidade, mas nunca tinha lido do género e foi bastante interessante. Foi diferente. Foi também um pouco estranho, mas é muito interessante. Nós temos o nosso Twig, que vesse abraços com uma demanda que ele não estava à espera. Foi ele que o apanhou completamente de surpresa. Mas vai mostrar-nos montes de voltas e reviravoltas e a sua vontade por empreender efetivamente a sua demanda e fazer o que está certo. Finalmente, como não podia deixar de ser? Eu tenho aqui apenas o primeiro volume porque eles são imensos. Não podia-vos deixar de falar de Harry Potter, que foi definitivamente a história da minha infância e a história da infância de uma geração inteira. Este é apenas o primeiro volume, como a maior parte de vocês sabe, pedra filosofal. Harry Potter foi destes livros todos onde eu li enquanto adolescente e ao longo da minha adolescência. Definitivamente moldou-me em vários aspectos. Fez-me crescer. Ajudou-me a crescer. Cresceu comigo. E ensinou-me imensas coisas sobre amizade, sobre lealdade, sobre aceitação, inclusão e sobretudo sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que nós escolhemos para nós, o nosso destino que é trilhado por nós e unicamente por nós e as consequências desses nossos atos. É simplesmente brutal. Posso dizer que é quase o livro da minha vida e não podia efetivamente deixar de estar nesta lista. E pronto, são estas as minhas sugestões de livros do YA e de fantasia. Digam nos comentários aqui embaixo se vocês já leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles, se têm alguma sugestão de leitura para além destas que eu vos mostrei. Para além disso, eu tenho que dizer que durante o mês de Fevereiro e Março vai haver uma leitura conjunta organizada pela Mafalda do canal Outra Mafalda, do ciclo Terra-Mar, não apenas a trilogia inicial, mas também o Terrano. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Participem, se quiserem. São todos muito bem-vindos. Nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras.